Olha pra arriba. Tá pra acabar minha bateria. Oi? Vai dar um minuto. Oi? Vai dar um minuto. Mãe, seu filho é doido. Tem que pular com o rabo, hein? Mãe, pula a corda com ele, mãe. Tu vai cair aí, doido. Tu tá velho. Respira, respira. Mãe, ele vai cair duro. Mãe, ele vai pra dois minutos. Mamãe, mocinho, não morre. Menina, tu vai, para que tu vai cair duro aí, seu porra. Mãe, mamãe. Mamãe, mamãe tá com medo de se infartar. Lá vai ter que haver. Mãe, você não vai vovar. Lá vai ter que haver aí, antes de março, pra levar teu corpo pro rio, ó. Mãe, ele vai pra três minutos. Ele vai enterrar e ver o que faz isso. Tá bom, badico. Três minutos. Não, eu quero pra botar na música. Para que ela tá uma mentira, menina. Lá vai. Respira. Respira forte. Tá sorrinho? Ele é louco, mãe. A Tiana rendeu dez quilos, mãe. Quem, badico, tu conhece aquela bactéria, a capillória? Não. Por que é? Pode dar cinco minutos, né, filha? É o tempo que eu preciso. Falta quarenta. Respira, senão tu não vai aguentar, não. Falei.